Bom dia, bom dia pessoal, como é que vocês estão aí? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do dia a dia com a minha família Gente, já adiantei mais essa passadeira Que essa daqui, gente, vai ser com a capa de galão, tá? É, vai ser mais caro Adiantei aqui os dois tapetes, esses são maiores com sete, gente Eu acho que vai ficar mega gigante Qualquer coisa, eu estava pensando em deixar esses daqui como par para me vender mais caro E fazer outra base correndo nessa cor, ou eu acho que eu tenho pronta menor, tá? Já eu vou lá ver com vocês Esse aqui no balarino eu acho que eu mostrei para vocês Também vai ser mais caro, né? E aqui, gente, ó, começa as bases Que é do mais barato, né? Que é com barbante Aí hoje, minha meta Eu vou fazer agora Esse daqui, gente, eu quero usar, esse vermelho Eu quero usar com verde neon que tem ali Vou fazer caramelo com verde neon E falta aqui, gente, ó Um Dois Três só passadeiras, gente Ah, mas eu vou fazer só cinco? Não, três nada, gente Tem uma aqui, ó, de barbante também Aliás, vou até tirar ela daqui E pôr junto aqui, ó Que essa é uma produção de um vídeo Que eu vou pegar já para fazer uma E terminar as outras É, eu vou gravar o vlog mostrando Hashtag seis Vamos ver quanto vai dar aqui, pessoal Aqui já tem um tantimbão de pares de tapete Só dois Três Quatro, cinco, ó Aí vou ver se eu adianto mais uns Três pares desse daqui E duas de lacinho De lacinho, acho que tem pouco Que eu adiantei Mas vou ver se eu adianto mais E jogo de passadeira, gente Mais caro aqui, ó Tem esses, tá? Que é com multicolo Tá bom? Mas esse daqui, gente É eliminando cor, né? Do verde muso Então, aí tem três aqui Com mais três aqui Vai dar seis Eu queria fazer uma no vermelho Mas não vou, né? Não vou porque é as cores Que eu tenho sobrinha ali Que eu tô adiantando É E aí, gente, ó Tem esse daqui E o vermelho e o marrom Esse marrom aqui Eu acho que eu vou guardar Vou fazer esse amarelo Porque eu faço tons de marrom nele E aqui tá os pares de lacinho Que eu vou lá pegar uns fios seis Aí abre Que tem pouco lá E aqui faltam os dois jogos de cozinha E alguns pares de tapetes Que eu falei pra vocês Que eu ia adiantar E esses daqui, gente Eu acho que eu não vou usar Nem o salmão Nem o verde de água Que é pra usar nesses daqui Tá bom? É E aqui tem o camurço Que eu vou fazer a base no camurço Nesses dois E mais em alguns pares aqui Tipo algum jogo de passadeira aqui Deixa eu ver qual que eu vou usar o camurço Eu acho que é nesse aqui, ó Nesse amarelo eu vou usar o camurço Nesse daqui azul Eu vou usar o Deixa eu ver qual O cinza Tem um aqui que eu ia usar o camurço Não lembro qual É Mas eu vou ver Tá bom, pessoal? Eu vou usar o camurço Nesse vermelho aqui Nesse parzinho E nesse pink Tá? Igual eu vou lá no quarto Mostrar pra vocês Outras vendas, tá, gente? Vendi agora Esses dois Esse par de tapete E esse jogo de banheiro de quatro pés Que a graça de Deus Aí ontem eu embalei esse E tem mais um pra mim pegar aqui Que é o par marrom Esse aqui eu também vendi, ó Tá vendo esses dois aqui? Também tá vendido Eu vou fazer um vlog, gente Embalando Vê? Embalando e falando E mostrando como que eu faço Minhas embalagens Tá? Eu nunca fiz assim Não bem organizado Mas agora eu tô mais Centralizado Né? Lógico Inspirando na Dani E também na Lore Né? Que elas fazem esses vídeos Então aí Como eu vendi bastante Lógico Não foi pra uma só cliente Mas É vendas, né, pessoal? E aí eu vou gravar um vlog Porque lá em cima lá Tá vendo aquele pacote lá De tapetes Eu vou mostrar também Ele já pronto Porque eu já fiz vlog deles Fiz Mostrando todos os pares de tapetes Vendeu Esse daqui Dá pra me fazer base E aqui, gente Depois eu vou ver Se tem mais alguma corzinha Pra mim adiantar a base Nesse cinza Vai lá pra sala Eu acho que eu vou fazer base Nesse salmão Ah Com sono E aqui, pessoal, ó Aí eu vou mostrar Quero dar as dicas pro povo Deixar essa flor aqui no canto De como eu Embalo E aí eu vou pegar os brinde Vou mostrar o plástico Que eu coloco E vou ajeitar aqui, gente Essa aqui é a capa de galão Que eu vou fazer É Vou fazer Ah, gente Eu preciso gravar um vlog De pares de tapetes Acho que é o que eu vou gravar primeiro É E depois Eu vou deixar as encomendas aqui E depois eu gravo É Depois eu gravo Eu gravo É Embalando E tem um vlog Pra gravar do tapete Que tá lá na sala É É o vlog Embalando O vlog Mostrando os pares de tapetes E também o vlog Da Do par de tapetes Que eu tenho que terminar É E esse daqui também Tá vendido da Kelly Tá, pessoal Aí depois Mais tarde eu volto com vocês Aqui tá o da cliente Que era pra ter enviado Eu vou desempacotar E mostrar pras pessoas Tá E vai ser isso Tá bom, pessoal É Porque eu tô sem plástico Aí eu vou ter que empacotar Nesse grandão aqui É Pode ver que eu não tenho Mais nada, gente Opa Parece que tem Não É saco da Shopee Que eu comprei dois E esse aqui Tá tudo caindo, gente É os plastiquinhos pequenos Não tem mais do plástico Só sacola É só sacola Boca de palhaço Então Eu vou ter que pôr Nesse saco grande Mas todo mundo Comprou jogo de cozinha E jogo de banheiro Vai ficar um pouco passando Vai Mas é Eu vou gravar primeiro Os faros de tapete E depois eu volto com vocês Mostrando o que que eu fiz Olha, pessoal Já adiantei essa base aqui Do modelo Dani Que eu tinha começado E não terminei Aí eu fiz as duas E olha o que me sobrou Do novelo que eu ganhei Da predileto São restos de fio, tá, gente Por isso que tem esse nó aqui Mas lógico, né Que outros barbantes novos Também Vêm com nó Aí esse daqui É outra vez que eles me deu Aí eu vou fazer Um jogo de passadeira, tá Vou Mas agora, gente Eu vou adiantar mais Ó, aqui Ficou o jogo de passadeira Que é com Um barbante normal Que eu vou fazer A cem reais Tem três E aqui são os diferentes São cores que eu não uso Que é esse daqui Vocês vão ver a cor Que eu vou usar depois Eu fiz os dois tapetes E a passadeira No fio oito Esse rosa vai ser outro preço E esse amarelo também Que vai ser com a capa de galão Que eu mostrei pra vocês Que eu fiz Tá Então já tem Três Três Não, aquele ali é um par de trapete Três, quatro Cinco Seis, sete Tá Oito, nove Que o que tem lá Então, gente Falta pouco pra me acabar Agora eu vou trabalhar No cinza Pra me descansar E falta outra base Desse aqui, ó Que eu peguei essa sobrinha E vi que o chocolate Que eu tenho é igual Então eu vou acabar Com essa sobrinha E fazer já no chocolate Tá bom? Aí eu Esse aqui Os pares de tapete Peraí que tá errado Esse aqui é um paresinho de tapete Olha lá Caiu o vermelho Vou pôr ali Porque depois eu acho Que eu fiz menos Aqui, ó Esse daqui Vou mostrar pra vocês É um passadeiro E dois tapetes Esse aqui também Esse daqui Eu tô tendo uma ideia agora Do que que eu vou usar Com sobrinha também Eu tô querendo já pegar Pra acabar, gente Mas não Eu vou fazer mesmo Aí, ó E esses daqui Já são outros valores Hoje era pra mim Ter gravado o vlog Do tapete Eu não gravei Né? Então agora Eu vou adiantar Mais um pouco Lá pra umas seis horas Eu vou tomar banho Tá bom? Vai deixando o joinha Pra tá ajudando Vocês que não é inscrito Se inscreve Tá bom, pessoal? E na hora E amanhã Eu volto pra vocês Mostrando Tudo que eu fiz Porque eu acho Que amanhã Eu vou parar Tá bom? É Não sei se eu vou acabar ou não Mas que eu vou parar Eu vou Oi, pessoal Bom dia Como é que vocês estão aí? Coloquei vocês aí Domingou Vim finalizar o vídeo com vocês E já vim conversando Que eu tenho que ajeitar aqui Os tapetes Pra Pra gravar o vlog Do tapete De tapete Parte de tapete E também, pessoal É Porque eu também Já tenho que empacotar todos Ai, tô cortando eu aí Deixa eu erguer um pouquinho É, porque também, pessoal Eu tenho que Embalar já Um tantão De vendas Tem um Dois Três Pra empacotar Um já tá empacotado Mas E tem o outro também, ó Lá Que eu já vou deixar empacotadinho Né? Eu vou pegar pra mostrar no vídeo também Do Embala e fala Vou fazer igual a Lore e a Dani Vamos ver se dessa vez Vai ficar bom Já me programei Já tá tudo pronto Vou pegar o saco aqui E eu não tenho saco pequeno Aí eu vou tá colocando no grande E agora eu tô aqui, gente, ó Já separei as encomendas Aí eu vou pôr pra lá Separado já Pra mostrar só os tapetes Ó que lindo esse daqui Esse daqui é o tapete Margarete Saiu passo a passo Ontem E a tampa do vaso hoje Aí semana que vem Começa a sair o encaixe do vaso Porto, papel gênico E a passadeira A passadeira já já Eu vou terminar de fazer os squares dela Que vai mudar só o square Mas eu vou fazer as mesmas cores No fio 8 Só vou ajeitar aqui Vai ficar bem bonito Eu nem lembro quanto tapete tem Mas eu vou colocar os pares de tapete Do jogo de passadeira Que fica de inspiração, né? Pras pessoas que perderam o vlog Que adoram ver vídeo Tem muita gente que vê Mais o vídeo de produção do mês Do que os vídeos diários Porque já vê tudo num vídeo só Então aí eu vou colocar Esses tapetes do jogo Da passadeira também Não sei se vai dar certo Vou dar uma apertada aqui Pra não ficar tão Aí esse aqui é uma encomenda Que eu vendi junto Com o jogo de banheiro Que tá ali Pera aí Esse aqui é o pirate Tem que pôr também, né? Esse ficou muito lindo, né gente? Ficou bem bonito mesmo Chique Tirar essas coisas daqui Aí tem esse, gente, ó Esse aqui eu esqueci de falar É o modelo Camila Tá? Que tem que passar a passo Já de todas as peças Tá bom? É, é só vocês pesquisarem Jogo Camila Pro crochê da Lu Que vai aparecer Tá bom? Já deixar o joinha aí Então deixa, pessoal Pra tá ajudando, tá bom? É Vocês ficaram tudo assustados aí Que eu não postei vídeo Todos os dias Semana passada Mas essa semana Vai dar certo, tá? É, vai dar certo Hoje eu nem dei bom dia No grupo Nem no Instagram Porque a gente deu uma volta De manhã agora Nossa, essa combinação Ficou muito linda A passadeira eu não vou mostrar não Já tá vendida também A passadeira Acho que tá faltando Ah, gente, tá faltando tapetes aqui Acho que eu tô vendo Tá faltando Tá aqui do lado Eu vou pôr mais pra cá Você vai gravar, mãe? Hã? Vai gravar? Vou gravar O som de tapetes Tudo isso? É Eu vou pôr o amarelo Entre eles aqui Tem mais isso Olha que lindo, pessoal Ouvi barulho no celular Bom dia Bom dia Bom dia Vocês estão ouvindo, né? Bom dia Bom dia Olha lá Quem tá me dando bom dia, gente Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, todo mundo Bom dia, que lindo Tô aqui arrumando os tapetes Eu vou gravar a produção de tapetes Você vai gravar hoje? Eu vou porque eu tenho que empacotar o que eu vendi Tem três pacotes pra empacotar Um eu empacotei, mas eu vou desempacotar Ó As preservadas Eu mudei o modelo com a mesma tanto de hélite Deixa eu ver Ai, ficou bem bonito Com seis hélites É, com seis hélites Porque eu só achei com cinco, né? No YouTube Esse modelo aí eu te mostrei Eu te mostrei, é... Com seis hélites eu prefiro Porque fica retinho, né? Entre a partilha Então, aí deu certo Agora eu fiz esse modelo aí Na base nova que vai sair Você lembra? A base branca que eu te mostrei com ele lá Aham Então Aí eu falei Vou tentar ver se dá certo Deu certo Eu tô fazendo Eu comecei hoje, ó Eu tô de bom humor, né? Comecei hoje Já comentei O que você tá usando aí? O zero Ele tá lindo Por quê? É Chocolate vermelho Marrom Goiaba É Chocolate vermelho, marrom e goiaba Peraí Esse daqui, gente, ó É o tapete campeão de venda Eu não vou trazer a aula dele Porque esse bico Rayane Muda apenas a última carreira do bico coroa O tapete campeão de venda Vocês fazem tudo igualzinho Chegou na última carreira Vocês vão lá no bico Rayane Porque Não precisa gravar, entendeu, pessoal? Eu falto eu gravar passadeiro Encaixo do vaso Porta de papel orgânico e tudo mais Aí eu vou dar dica pras pessoas Que dá pra fazer dois modelos em um, né? Que pode fazer o modelo campeão de venda Mudar as flores, mudar o square E colocar o bico Rayane ou o bico coroa Faz bastante base Dá pra fazer dois em um também Que legal, né? Comecei com esse negócio de dois em um Ah, tá ajudando as iniciantes Estão fazendo bastante trabalho Eu quero fazer o bico Margareth Ah, o bico Margareth Ele é bem parecido com o Sofia, né? Ele é igualzinho aí Por isso que eu falo No modelo Camila dá pra fazer os dois E o modelo É... Modelo Margareth Bom, apesar que eu tô na dúvida Se eu faço o bico Rayane Porque o bico Rayane Eu não preciso fazer tantas carreiras Porque ele fica grande Mas eu tô na dúvida Se eu faço o bico Princesa Porque eu sou apaixonada No bico Princesa Mas o bico Margareth também fica grande Ele fica oito centímetros No teu ponto Ela fica maior É o meu Princesa Ah, eu amo o bico Princesa A Celina gosta do bico Princesa, gente E a Celina também É, agora eu vou tirar o cês daí Eu bico o piqueirinho É Se eu estiver já trabalhando Desliga, depois eu terminei A hora de terminar É, eu vou terminar de gravar aqui E depois eu volto Tá bom, beijo pra com Deus Mãe, você também Eu vou gravar rapidão Tá bom Beijo E aí, gente, ó Aí eu vou organizar os tapetes E gravo, embalo e falo Ai, ai Mas cadê o pô? Tô conversando aqui, ó E aí, gente É Eu tirei o cês dali Porque eu confio os tapetes E aí, o que que acontece? E aí vai ficar bem legal Vou fazer assim Fica muito rolo Vou ser azul Vai ficar bem apertadinho Mas vai caber Certo? Você quer a passadeira? Ah, gente Deixa eu ver quantos par tem Sem os da passadeira Um, dois Um, dois Três, quatro Cinco Seis Seis partes Porque um Eu já enviei Eu acho que tem ali Jogo de banheiro Que vai Tá? Mas por último Esse daqui Não coube ali na frente Mas eu vou pôr de ladinho Assim, ó Vai ficar bem bonito também Agora é bater a foto de capa E gravar o vídeo, tá? Aí, antes de eu De eu finalizar o vídeo com vocês É assim que eu terminar de gravar Eu vou lá na sala Mostrar pra vocês Quantas bases eu consegui adiantar Pô, pessoal Graças a Deus Tô Vou colocar o seis aqui na mesa Pra não conversar Eu consegui Vamos bater num papinho aí Eu consegui eliminar o verde músico É, sobrou só um pouquinho Cês vai ver Eliminei também um Ai, meu Deus Eu novelei, né? Um azul O azul Que tinha sobrado Que veio junto O areia Aí tem uma areia lá na sala Eu tô vendo os cones Que tem um pouquinho assim Que dá pra Nesse aqui mesmo Vou usar numa passadeira já Eu já tô usando as coisas Que me aparecem Eu já tô usando O que tá sobrando Tá bom? Deixa o joinha aí Vou mostrar pra vocês virar aqui, ó Olha pra vocês verem que lindo que fica Vai ficar assim a capa Tá? E lá tá os crochês que eu preciso embalar Vou deixar tudo prontinho Pacotadinho É E depois é só imprimir as etiquetas Aí eu vou colocar uma etiqueta pro lado de fora Escrito de que cliente é, né? Pra depois não perder o um Tá bom? É Voltei aqui, pessoal Pra mostrar pra vocês O que que eu fiz no dia de hoje Né? Ontem De ontem pra hoje, né, gente? Terminei esses dois Que eu mostrei pra vocês Tapetidão No fio 8 E ó, gente Tantinho que falta Ainda falta Eu vou fazer com sete carreiras Passadeira E a carreira fechada Eu acho que vai sobrar quase nada, tá? E ó, gente Ontem quase acabei Já sobrou só uma bolinha Desse verde Músico aqui Olha, gente Que por sinal Rosa chá com verde músico Combina, olha E fiz nesse girassol, gente Depois eu vou tirar essa pérola aqui Passar a colinha no arremate E colar igual as outras Gente, olha que lindo Que ficou no girassol Eu nunca imaginei Aí ontem eu lembro Que eu fiz esse mostarda Tá bom? Finalizei o parzinho Desse daqui Tá? E eu lembro que eu fiz Pessoal, ó No rosa e neon Aqui, ó Esse no rosa e neon Que o restante Tudo vocês já viram Tá? Tudo já viram E ó, gente Que lindeza Aí vamos ver agora Com quantos pares eu tô E terminei Mais o jogo de passadeira também Tá, pessoal? Deixa eu ver Com quantos pares eu já tô Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Dez já, gente E aqui tem os jogos de passadeira Que eu finalizei ontem o amarelo O rosa tava pronto O verde músico também E tem o vermelho aqui, gente Que eu fiz ontem, né? Que foi no caramelo Tá? E esses dois é o que tem aqui, gente Jogos de passadeira Eu tenho três Agora eu vou pegar nesses econômicos Falar nisso Esqueci de pegar o preto Que eu vou fazer nesse rosa fusca E esses daqui São os jogos mais caros Que esse daqui É do Da capa de galão Que eu vou vender Com a capa de galão E esse daqui, gente Eu preciso fazer mais Desse modelo dando com tulipo Que eu preciso Né? Usar os novelos Pra eles Murchar um pouco E caber mais Porque eu andei abrindo Muito novelo E quero abrir mais cores Que eu não tenho Tá, pessoal? Então é isso Meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Ah, gente Eu gravei o vlog Dessa Desse jogo aqui De passadeira Só que É Esse aqui Tem que gravar de novo Por causa que eu Salvei no Google Salvei no Google As minhas fotos Os vídeos Salvou tudo Vocês acreditam? Aí na hora que eu vou Editar no vôlego Não tá aparecendo Aí vou ter que gravar de novo Mas enquanto isso Eu vou adiantar as bases No camurço Que eu quero fazer Que falta aqui Dessas cores Tá bom? Gente Eu espero vocês amanhã Pra vocês verem Se eu caber ou não Minha mega produção De base Que eu só vou trabalhar Mais hoje Gente Porque segunda e terça Eu quero acabar mais um jogo de passadeira E paro de tapetes E na quarta a gente vai viajar Um beijão Deixe seu joinha Compartilhe Assiste um anúncio E até amanhã Se Deus quiser Bom dia Bom dia Bom dia pessoal Olha pra vocês verem Gente Que tantão de envios Que tem pra fazer Quatro pacotes Mais um ali Olha que benção Eu tava aqui agora gravando Gente Embala e fala Graças de Deus É Eu adorei fazer É Foi bem bom mesmo E agora Gente Que eu vou almoçar Sejam todos bem vindos Mais um vídeo Aqui no canal Dia a dia com Lu e família Gente Hoje o dia tá feia a coisa Mas graças a Deus Eu já consegui gravar Só farto o vlog desse tapete aqui Pessoal Que eu já vou gravar agora E esqueci de mostrar Nos paros de tapete Vocês acreditam? Mas tá bom né gente Mas tá bom Deixa o joinha aí Domingou por aqui E bora que bora Olha pessoal Voltei aqui Tô ajeitando pra gravar esse vlog Aí hoje gente Eu peguei esses cartãozinhos Que a Tabita montou pra mim Aí eu Eles mesmo Eu coloquei assim Em cima da impressora Porque a minha impressora Ela tanto imprime Que eu envio pra ela E tanto se eu colocar o papel lá Tipo RG Essas coisas né E aí gente Eu vou cortar aqui Com essa de tricotar Porque Eu que cortei o outro Tudo torto Então eu imprimi o torto Como vocês podem ver Então aí eu tô cortando Com essa tesourinha aqui Porque modo de lavagem É sempre bom né gente Não é trabalho perdido E aí eu vou cortar Essas tesourinhas A gente tem da mais cara E essa mais barata Tendo cuidado Dura um tempão Tudo que a gente não tem cuidado Perde Quebra Deixa eu tirar essa fitinha branca Porque meu alugo é amarelo Aí ó Aí ó Ficou quase igual Só o número de telefone Que não tá bom Mas depois eu escrevo Né Depois eu escrevo Dá pra me escrever atrás Eu já tô terminando de arrumar Gente as embalagens Não precisa É rapidão Tem bastante lixo Que eu já empacotei Gente que eu tô adiantando as coisas Né Vai viajar quarta-feira Hoje como eu falei Pra vocês é domingo No próximo domingo Aquela moça vai te sair Mas É Vai vir Não sei se ela vai trazer brinquedo E aí gente Eu vou recortando aqui Aí já ficando tudo assim Prontinho já pra mim Colocar nas embalagens Eu tô precisando essa semana Vou ver se eu tiro um dia pra fazer Pra fazer um Fazer brinde né gente Tô sem brinde Tô terminando de usar os últimos Que eu comprei da predileto Querendo comprar um pouco da Shopee também Aí eu vou gravar esse vlog Aí eu tenho três vídeos pra editar E aí eu vou lá terminar a produção de base Que falta bem pouco Pra mim já começar a produzir né gente Eu acho que eu vou mais hoje ainda Essa produção de base tá demorando Porque são jogos de passadeira né gente Eu tava Ficando triste Eu falei Nossa parece que não tá rendendo Mas tá sim pessoal Se você quer jogo de passadeira e Jogo de passadeira e par de tapetes Mesmo que é econômico Eu tive uma ideia de fazer com rosa fusca Tive uma ideia de fazer com rosa fusca Com preto Porque eu vi a Celina fazendo essa combinação Um jogo da mini ficou muito lindo Aí eu vou tá fazendo também Aí eu vou tá fazendo também Já vou jogar essas coisas fora gente Vou deixar sujo aqui Não caber ainda não Vou tirar essas coisas daqui Terminar aqui rapidão E aí eu vou gravar o vlog gente E depois aí mais tarde eu volto com vocês Mostrando o que eu fiz no vídeo de hoje Vocês viram que eu parei na passadeira rosa chato Tá lá e do mesmo jeito É pra mais tarde eu volto batendo um papinho com vocês Alguns ficam meio tortos gente Mas o intuito é a pessoa Se não souber lavar Só pra ter uns cuidados Porque eles falam que crochê mesmo gente Não se larga de molho né Mas vai dizer isso no Youtube O povo metralha a gente Opa aliás Tô dizendo no Youtube Perdoa gente Não é eu que falo isso não Pelo amor de Deus Aí teve gente que perguntou assim Pra Débora Tavares né Eu vi no comentário dela Lá no vídeo dela né É essa pela não sai Não não Esses produtos aqui Você tem que lavar tudo a mão Se você não tem o devido cuidado Sai mesmo Tô triste Falei curto e grossa Curto e grossa não né Foi bem realista Tem que ter que ter cuidado É igual o bruso Tudo mais na vida né E aí pessoal Tudo limpinho Amanhã é dia de limpar a casa Aí eu juntei mais um monte Agora tô limpando aqui Guardo Guardar minha tesoura Depois eu volto com vocês Tá bom pessoal Oi pessoal Boa tarde Tô aqui fazendo jantar Bora fazer bife arrolê com a Lu Peraí que vocês estão caindo aí Deixa eu ajeitar esse sal aqui Pra ele segurar o círculo Comprei bife arrolê E aí agora tô fazendo o molho Baixar o fogo Vou colocar o molho de tomate Deixa por 10 minutos Depois que pegar a pressão Eu já comprei pronto Mas logo eu mesmo vou fazer Só comprar a carne E aí eu vi na receita Na internet Hoje o David fez Aqueles espetinhos Que eu comprei medalhão Que é o frango no meio E o bacon em volta Gente Night fry Que delícia que ficou Vou até falar pra Laura Laura é a doida Vamos ver aqui gente Como é que ficou Tá precisando Acho que preciso mais água Tá cozinhando A parte não é muito É muito mais É Nem vai usar muito Né gente Vai cozinhar a carne É Vou somando Pequena pitada de sal Até sem gosto Só pitada O arroz pesquendo Tá Vamos experimentar Esse molho aqui E aqui tá o bife rolê Ai a pia tá cheia Sapinha em poça Dada Aí tem que ficar enxugando O David tá lavando lá fora Pra aproveitar E amanhã Quarta-feira Vai viajar Vai deixar a casa limpa Também preciso limpar o fogão A gradinha Eu tô agora na edição dos vídeos Depois que eu acabar a janta Vou sentar ali E vou editar certinho Sabe colocar os links Tudo certinho E aí eu fico sucedada Até a semana que vem Eu vou ver pessoal Pra ver se vai dar certo Das videoaulas Né Não sei como vai ser Porque eu prefiro Amanhã e terça Adiantar tapetes Né Pronto a entrega Do que Como é que eu explico pra vocês Do que fazer a videoaula Aí se der tempo Na quinta Eu já faço O encaixe do vaso Na sexta Porta papel E sábado e domingo Eu vou ver se dá Pra gravar Pra saber Porque aí eu fico cansada Ah gente Posso ferver Eu acho que tá bom Deixa eu ver se tá bom Então tem Pra me envolver É Tá muito bom não Mas nós dá um jeitinho aqui Do que Tá bom? Agora vou pôr para isso roler. Hã? Parece que está muito bom. Um já pôs. Um já pôs. Eu comprei só três, gente, porque eu vou até falar o valor aqui. Por isso que eu vou fazer. Olha lá, três, onze e oitenta e quatro. Ela é melhor fazer, não faz? Sobra bacon, sobra carne. Por isso que eu gosto de fazer churrasco em casa. Porque se você compra espetinho, é só aquilo que você compra. Mas se é asa, sempre sobra. Ai, gente, eu vou pegar para cozinhar aqui. E eu vou pôr assim. Então, já baixei. É assim que o bico fica pronto. Então, calor aqui, gente, trinta e quatro. Tá, claro? Tá pegando pressão? Assim que pegar pressão Tem que deixar 10 minutos Tem que deixar 10 minutos Tá bom Tá bom Agora eu vou marcar aqui os minutos Vou pegar um crochê pra ir adiantando Depois eu volto com vocês e mostro pra vocês que eu já adiantei bastante jogo de passadeira Parzinho de tapeço também Só falta o jogo amarelo do modelos econômico que eu vou fazer promoção E alguns palos de tapeço que eu quero fazer E vai ficar, gente, as duas passadeiras Que eu ia adiantar elas Só que não vai dar Por causa que eu tenho que gravar o vlog de novo E eu, nossa Vou ter que pegar todos os barbantes, gravar Aí como eu tenho bastante vídeo e não vou soltar elas por agora Então dá pra esperar Tá bom? Dê joinha aí Agora eu vou olhar a janta aqui Mais tarde eu venho com vocês Jantinha pronta Jantinha pronta Jantinha pronta Graças a Deus Olha pra você ver belota Né, belota? Não é mesmo? Tem a belota, belota, belotinha Olha lá, gente Sente o cheiro, né? Olha a montanha que tá aqui Que lindezas Pessoal, vocês vão ver Adiantei mais essa no preto E de cá aqui, ó Jogo de passadeira, já adiantei É Falta bem pouco pra não acabar a meta E esse daqui, ó Que vai ficar pra trás Porque eu tenho que gravar o início do vlog dele Voltei aqui, pessoal Pra mostrar como foi minha produção E eu já parei, tá, gente? Eu só vou finalizar essa passadeira E fazer o parzinho desse Pode ver que eu já guardei os outros squares Ah, e vou fazer esse no salmão Só isso que eu vou fazer, tá, gente? Aí aqui, ó Tem esse jogo de passadeira que eu fiz ontem Que é o amarelo Tá? Tem o azul E tem o preto Que vocês não viram, ó O preto no rosa fusca Tá bom? Esse que eu fiz Esse daqui já tava pronto Que vocês já viram E aqui de parzinho, ó Eu fiz esse preto Tem rosa e neon Tem marrom Aí no vídeo de amanhã, gente Que eu for ajeitar o quarto Pra gravar a produção de base Eu mostro tudo que eu fiz nesses dias Eu acho que eu comecei quinta ou sexta-feira Então deixa o joinha Pra tá ajudando Se não é inscrito, se inscreve Tinha o sininho em todos Pra vocês não perder nenhum vídeo Muito obrigada por ter nos acompanhado Até aqui, um beijão E tchau, tchau, gente Aqui Eu acho que eu vou fazer mais uma carreira E a carreira fechada e o bico, tá bom? É E essas passadeiras eu vou fazer quando Eu for pegar pra fazer elas Eu já faço do começo ao fim Eu não vou adiantar bases, não Pelo menos eu acho que não Eu acho que não é inscrito